Boa noite meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim! Gente, hoje eu estou morrendo de vontade de comer uma sopa de ervilha que é muito rapidinha, prática e fácil, gente! Então você que não tem tempo de estar uma hora, duas horas na cozinha é pra você essa receita sensacional! Vem comigo que você vai aprender mais uma receitinha aqui no canal, tá? E você que não é inscrito, não perde mais tempo, se inscreve eu vou ficar feliz em ter você comigo no meu cantinho, tá? Ativa o sininho pra você estar recebendo as notificações pra você não estar perdendo nenhum conteúdo aqui nosso, tá bom? E deixa o teu like que vai ser muito, 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 muito importante pra mim! Então vamos pra receita que vai ser muito fácil e prática! Gente, o primeiro passo, eu coloco a ervilha de molho por uns 20 minutinhos só eu lavo, deixo ela de molho ali, pra poder ser melhor pra cozinhar aí aqui eu já tô fervendo, gente, a carne de sol mas quem não tem carne de sol, pode ser com carne seca, aquela carne seca quem quer também, pode colocar a calabresa eu não gosto de colocar a calabresa eu gosto de fazer com essa carne aqui pra quem não sabe fazer essa carne, eu vou deixar no link desse vídeo aqui tá? pra poder você... pra poder você... tá aprendendo a fazer essa carne de sol que é muito gostosa, maravilhosa eu vou deixar no link desse vídeo aqui pra você estar aprendendo a fazer essa carne, tá bom? gente, e aqui ó, eu já coloquei 3 dentes de alho e uma cebola média, picadinha aí eu vou refogar aqui aí eu já adiciono já, gente tudo, a carne de sol junto com a ervilha a carne de sol tá em pedacinhos mas ela vai desmanchar todinho na pressão, gente gente, eu não consigo sair da colher de pau vocês acreditam? eu até tenho a de silicone mas não adianta eu gosto realmente da colher de pau porque pra mim é melhor do que aquela de silicone mole gente, e até hoje tenho 37 anos, não morri, né? isso que é ruim, né? mas eu tenho 37 anos, ainda não morri minha avó criou minha mãe minha mãe me criou então, acho que não dá pra morrer não, gente não consigo sair da colher de pau vocês estão vendo? tem que deixar eu deixo bem douradinho é rapidinho, gente eu boto tudo junto muito rápido e prático aí aqui, ó lembra que eu tinha botado ela de molho? com essa água que eu já lavei e deixei de molho com essa água eu já coloco ela, ó tá vendo? aí em seguida eu já coloco a carne de sol gente, é pouquinho porque eu não vou fazer muito não entendeu? é pouquinho mesmo que eu vou fazer aí aqui, gente vou colocar mais um pouquinho de água e deixo por 15 minutinhos na pressão não precisa mais que isso 15 minutos já é o suficiente e não precisa botar muita água não, porque eu não vou botar muita não porque é pouquinho como ela já estava de molho então vai ficar molinha, né? ó ela não eu deixei de molho por 20 minutinhos então ela vai ficar molinha entendeu? gente, eu já coloquei o restante da água vocês podem estar vendo aí, ó e a carne ó como é que ela fica mas ela vai desmanchar, tá gente? ela vai tipo ficar carne desfiada fica uma delícia e eu não coloco sal porque eu não tirei totalmente o sal da carne de sol né? eu deixei um pouquinho só pra dar o gostinho na sopa de ervilha, tá? então vocês conferem agora eu vou botar na pressão e vou deixar por 15 minutinhos só no máximo máximo, máximo 15 minutos tá gente? gente já tá quase no ponto, ó como eu falei pra vocês é pouquinho eu vou fazer pouco que eu não gosto de deixar guardar, não eu gosto de fazer e só comer na hora, entendeu? então, como vocês estão vendo aí, ó ela vai engrossando aí eu tiro da pressão e deixo mais uns 5 minutinhos engrossando tá vendo? ó aí aqui, gente eu encerro com vocês, tá? espero que vocês tenham vindo até aqui comigo espero que vocês façam aí na casa de vocês vocês vão amar é muito prático e rápido, né? rapidinho isso aqui tá pronto e é uma delícia uma delícia uma verdadeira delícia tchau, tchau até o próximo vídeo